Letícia Maia, acadêmica de Direito da Faculdade Integrado de Campo Marão, se destacou tirando nota 10 na prova no último exame da UAB. Ao meu lado, coordenador do curso de Direito do Integrado, Robervano do Prado. Resultado que coroou com êxito e comprova a qualidade que vem tendo o curso de Direito do Integrado. Ah, sem dúvida. Primeiro, falar da acadêmica, né? A Letícia sempre foi uma aluna exemplar, dedicada, estudiosa, mas, enfim, uma pessoa que não teve facilidade de ocorrer o curso, porque sempre procurou ir fazendo o curso, trabalhando, desenvolvendo atividades, trabalhando 8 horas por dia. Então, é claro que o mérito é da academia por essa aprovação e o que nos deixa satisfeitos é que realmente mostra que nós estamos no caminho certo. porque realmente, de algum modo, nós contribuímos à instituição, através dos seus docentes, do projeto pedagógico do curso, para que se alcançasse um resultado tão expressivo como esse. Nós tivemos, no meio do ano, a turma que se graduou em Direito. No meio do ano, teve um índice de aprovação. Não todos da turma fizeram, mas todos que fizeram o exame da OAB no meio do ano, né? E colaram grau em agosto, foram aprovados. Ou seja, nós alcançamos um índice de 100% de aprovação no exame da OAB. Não sei eu as informações, mas eu creio que não é um fato corriqueiro. Um aluno tira 10, assim, no exame da OAB. Vemos, em tantos bachareis, às vezes lutam para estar passando ali nesse exame da OAB. Não é corriqueiro tirar um 10, como não tem sido a maioria, ou a regra não tem sido a aprovação maciça daqueles bachareis que fazem a prova. Tem se mostrado como está, inclusive, o que propicia, vou dizer, iniciativas que nós não concordamos e não apoiamos de se votar projeto de lei para acabar com o exame da OAB. Nós somos a favor do exame da OAB e mais. Nós entendemos que para garantir uma melhor qualidade e uma garantia de que bons profissionais estão se formando, defendemos que se estenda a exigência do exame de proficiência, de conhecimento básico da profissão, para todas as demais. Eu não consegui fazer cursinho, né? Mas a faculdade, o estágio supervisionado, conseguiu preparar bastante, porque a gente treina bastante peças. A partir do sétimo período, a gente faz estágio. E conseguindo realmente fazer as peças, aplicar durante o semestre, eu consegui a aprovação. Bem, primeiramente, com certeza, muitos estão perguntando, né? A gente conhece vários bachareis que devem estar se mordendo de ciúme de você. Essa preparação, com certeza, dos seus mestres também, dentro de uma estrutura que você teve, contribuiu para você atingir essa nota 10. Sim, claro. Durante todo o semestre, até uma professora minha de prática já de direito do trabalho, ela direcionava bastante a gente durante o estágio, já ensinando a contestar, que foi a peça que caiu no exame. Então, assim, fui bem preparada durante a faculdade mesmo, porque eu não tive tempo de fazer outra coisa fora disso, devido ao trabalho, né? Tem como conciliar trabalho e faculdade, né? Não precisa desesperar, quem quiser, às vezes tem medo de entrar no curso superior, por causa que não pode se dedicar tão somente à faculdade, mas eu consegui conciliar os dois e está dando tudo certo. A sua peça foi direito do trabalho. Por que você escolheu essa peça? É justamente porque, durante o estágio, eu me senti bem preparada nessa matéria, e também me identifiquei bastante com os direitos trabalhistas, enfim. Eu achei que ia ser uma área que eu ia gostar bastante, por isso que eu escolhi. Hoje, na atual conjuntura do nosso país, entrando um pouquinho agora já na sua própria área de direito, você crê que os direitos trabalhistas estão tendo um avanço, ou você crê que essas próximas ações do governo vão estar tirando alguns direitos dos trabalhadores? Eu acho que, atualmente, nós estamos regredindo em alguns aspectos, né? Mas os direitos trabalhistas, de alguns anos para cá, teve uma evolução, só que agora eu acho que a gente está regredindo, sim. Então, eu acho que a gente está regredindo aqui. Então, eu acho que a gente está regredindo aqui.